Então, Denis, o que o Congresso agregou em termos de novas experiências, em termos de novos aprendizados? Bom, a Fundação do Cabral tem desenvolvido conhecimento em gestão pública há algum tempo, trabalhando em diversos estados, e a gente vem aqui apoiando o Congresso há algum tempo, também há dois anos, para aprender, ver o que está afligindo o dia a dia do gestor público, quais são os dilemas, as soluções encontradas por eles, nos agrega muito conhecimento e nos ajuda a compor as soluções educacionais que a gente vai propor. Esse debate sobre a nova gestão pública, essa gestão pública voltada para resultados, para profissionalização, para um modelo de planejamento, pensar no longo prazo, pensar a gestão pública como um processo contínuo, que atravessa governos como um plano de Estado, não como um plano de governo, isso nos deixa muito orgulhosos como cidadãos, e também alimenta o nosso trabalho enquanto educadores. Então, eu gosto de participar do Congresso do Conságio por causa disso. É muito bom ver na prática o que está sendo feito, a gente aprende muito e pode transmitir isso depois. Então, como eu disse, essa nova gestão voltada para resultados, que respira, que bebe um pouquinho na fonte da gestão privada, e que transplanta o que é possível para a área pública, tem tudo para gerar resultados muito concretos para o Brasil, não é à toa que o Brasil está crescendo nesse ritmo, e é muito bom ver que esses gestores, que são a base do nosso governo, os gestores que continuam, apesar das trocas de governantes, que são os de carreira, muito bom ver que eles estão nesse debate de tão alto nível.